O Programa Um Novo Olhar Bem-vindo, bem-vinda ao Programa Um Novo Olhar E hoje a gente está com um tema super interessante atual Que muitas empresas estão falando, estão sendo faladas em escolas também Sobre a questão da saúde mental, sobre o mês do janeiro branco E para falar sobre esse tema tão importante Nós estamos aqui hoje com a Michele Rosseto Profissional do Instituto Evoluirpa Eu que sou parceira dela no tema que ela gosta tanto Que é a comunicação não violenta Comunicação consciente Bem-vinda, Michele Olá a todos os ouvintes Um feliz ano novo, né? Hoje é o primeiro programa aqui do ano A gente começando aí o Novo Olhar Então um feliz ano novo para todos Que 2024 seja muito próspero E vamos falar dessa campanha hoje do janeiro branco Que é esse mês aí de conscientização sobre a saúde mental Feliz de estar aqui com você, Ale Também feliz, Michele Mais um ano juntas Já temos uma parceria longa E Michele, o Carlos do Rio de Janeiro Ele pergunta Por que janeiro branco? Então a gente vai vendo que ao longo do ano Várias cores são escolhidas para outras campanhas E janeiro que fala aí da saúde mental Se fala do branco Por que janeiro branco, Michele? A campanha do janeiro branco Ela teve início em 2014 Um psicólogo mineiro Que ele também é palestrante Leonardo Abraão, o nome dele Ele criou, ele começou esse movimento do janeiro branco Para falar para a sociedade sobre a importância da saúde mental Principalmente nas relações humanas E aí como janeiro é o primeiro mês do ano Que inspira as pessoas a fazerem diversas reflexões Também sobre a vida A gente faz aquela lista de objetivos A lista de metas O que a gente quer para o ano A cor branca Ela foi escolhida porque ela simboliza folhas Ou telas em branco Sabe quando você compra aquele livro Que você fala A agenda está em branco E aí você começa a escrever Como que vai ser o seu ano Então eles determinaram essa cor branca Por ser o primeiro mês do ano E por ter essa simbologia Como se você estivesse escrevendo o livro da sua vida agora Então para 2024 A gente começa aí esse ano E escolheram o mês de janeiro Porque é o primeiro mês do ano Para falar sobre a saúde mental Então eu achei bem legal Tanto o mês A escolha do mês Como também a escolha da cor E janeiro Primeiro mês do ano A cor da paz também Então de confraternizar De se harmonizar Acho que essa cor Ela simboliza também a harmonia Que a gente tem com a vida Um tema super Que super combina Michelle Com o teu trabalho Que é o trabalho da harmonia Da paz Que a comunicação não violenta Ela também de alguma forma Ela contribui para que a pessoa Melhore a sua saúde mental E quando a gente fala Essa campanha Toda campanha tem objetivos Então afinal Michelle A Maria de Sorocaba Ela está perguntando Quais são os objetivos? Por que foi criada essa campanha final? Então o Leonardo Quando ele trouxe isso Ele começou a ver Que existe um tabu Em falar sobre saúde mental Hoje menos Mas quando a campanha começou Lá em 2014 Ainda era uma questão Que estava começando A se falar de saúde mental Nas empresas As empresas preocupadas mais com isso E por ele ser psicólogo Ele começou a identificar Que muitas pessoas Estavam adoecendo Principalmente no ambiente de trabalho Então ele começa Essa campanha Na empresa que ele trabalhava E aí o objetivo É levar essa conscientização Então a campanha Ela foi se espalhando Todo ano ela acontece Ela vem crescendo Esse movimento do janeiro branco Mais empresas estão aderindo E tem alguns objetivos Um é falar sobre a importância Da saúde mental Não só no trabalho Mas como também na vida pessoal Então qual que é a importância Da saúde mental Os cuidados que a gente tem que ter Como que você cuida Da sua saúde Como que você cuida Da saúde das pessoas Que estão também ao seu redor E também oferecer informações Então atualmente Tem sido feito mais pesquisas Principalmente pesquisas Dentro do ambiente de trabalho Hoje a Organização Mundial da Saúde Ela vem realizando anualmente Também pesquisas Para pegar os índices De como que são os transtornos mentais Da população Então a campanha Ela tem esse objetivo De promover essa conscientização De trazer informação De trazer conhecimento De trazer recursos Para as pessoas lidarem melhor Com a sua saúde E também Inspirar Provocar Criação de políticas públicas Então é muito legal Porque quando você faz Essa união com o governo Com prefeituras Com os municípios também Que aderem à campanha Em escolas eles fazem Campanhas de conscientização Então é um movimento Muito bacana Para desmistificar Esse tabu Não ser um tabu Falar de doença mental A pessoa poder Falar isso mais abertamente Buscar ajuda Eu acho que o principal objetivo É isso É você buscar ajuda É você identificar o problema E tentar encontrar Uma solução E promover Bons diálogos Boas conversas Sobre esse tema É muito interessante Porque principalmente Na época da pandemia Michelle Nós fizemos muito trabalho Voltado para Autorregulação emocional Para o bem-estar Para a saúde mental Nas organizações E eu percebo Que agora Nesse pós-pandemia Que foi aquele momento De isolamento E tudo mais As pessoas estão Bastante confusas ainda Principalmente Na questão do trabalho Então o trabalho Muitas vezes É online Ou quando é presencial É desgastante também Porque tem gente Que pega ônibus Duas horas Para ir para o serviço Duas horas Para voltar E você falou Do tabu Quanto que é importante Mesmo transformar E olhar para esse tema Com responsabilidade E Michelle Falando aí do trabalho O que que pode causar O que que pode afetar A saúde das pessoas A saúde mental Das pessoas No trabalho Na pandemia A gente trabalhou bastante Teve aí bastante trabalho Para a gente fazer E as empresas Se preocuparam Um pouco mais Porque Era uma coisa Que aconteceu Que a gente falou Todo mundo ficou Dentro de casa Não tinha mais Aquelas fronteiras Os limites Então até aqui Eu estou no trabalho Até agora Eu estou na minha casa Então essas fronteiras Elas se misturaram Os limites Se misturaram E muita gente Adoeceu E principalmente O que que surgiu Nessa época Da pandemia O burnout Nós já falamos Sobre burnout Aqui em outros programas Que a tradução Do burnout É o esgotamento Profissional Então Quando o profissional Ele está muito cansado E aí Entra como Uma Uma doença Mesmo do trabalho A Organização Mundial Coloca lá Como uma CID Entra para as siglas Das doenças Em janeiro de 2022 Foi considerada Como doença Então Para ver Como é que O trabalho Também acaba Estimulando Essa Aumentando As doenças Mentais Principalmente Ambientes Onde tem Muita competitividade Uma pressão Por produtividade Por resultado Na época Da pandemia Tinha muita Insegurança Então a gente Não sabia O que ia acontecer E agora É interessante Porque eles estão Fazendo Um novo Mapeamento Então tem Algumas doenças Que aumentaram E tem outras Doenças mentais Que diminuíram Nesse pós-pandemia A gente vai falar Também um pouquinho Sobre isso Mas é interessante A gente observar Como O contexto Quando a gente Está inserido Num contexto Quando veio O contexto Da pandemia Novas doenças Surgiram Então a crise De ansiedade Explodiu Burnout Entrou Como Como um assígio Quanto a gente Tem que ficar Atento Também Para o contexto As coisas Que vão acontecendo Para a gente Estar atento E aí O que eu acho Muito legal Dessa campanha Do janeiro branco É Enfim Tem essas Essas ações De conscientização No mês De janeiro Mas não só Em janeiro No ano todo Porque a gente Precisa falar disso O ano inteiro Batendo nessa tecla Falando de Saúde mental Falando de autocuidado Da importância Da gente Se conscientizar Sobre isso Porque Senão a gente Entra nesse fluxo Das coisas E acaba adoecendo E nem percebe E o burnout Ele fez muito Isso Com as pessoas O esgotamento Ele chegava Assim Em índices Altíssimos Pessoas Muito cansadas Mal-humoradas Já indo Para a saúde Afetando Parte física Não conseguindo Mais ir trabalhar Por conta Desse desgaste Desse esgotamento E O ambiente Da empresa Contribuindo Para todo Esse processo Então o que eu vejo Agora Nesse pós-pandemia Ale As empresas Elas estão criando Uma consciência Melhor Maior Para ter esse cuidado Então Está se falando Mais sobre isso Não tanto Quanto a gente Gostaria ainda Mas As empresas Estão ficando Mais preocupadas Em ter um ambiente Mais saudável Para não ter Um aumento De doenças De doenças Mentais Ale Ótimo Michelle Acho super importante Mesmo Principalmente Na questão Do burnout Em 2018 Eu já falei Aqui em outros programas Eu tive Burnout E é muito interessante Porque você não percebe Começa com um cansaço Até o dia Em que você chega Para trabalhar E você não consegue Realmente executar Ali as suas funções Vem uma tristeza Vem uma tristeza Vem uma tristeza muito grande Vontade de chorar É algo que realmente Te leva para um lugar De exaustão profunda E precisa ser olhado Com muito cuidado Com muito carinho Eu percebo que principalmente As pessoas que passam Por questões E precisam fazer um afastamento Na empresa O retorno Também é desafiador Muitas vezes A empresa não sabe Como lidar Com aquele colaborador Que teve O banal De como receber Como acolher No retorno Após o afastamento E para tudo isso Temos aqui Na parceria Eu e a Michelle A gente faz esse trabalho Com as organizações E a gente vai reforçar De repente Para você que é empresário Ou para você que trabalha E está vendo Que na tua empresa Está precisando Desse olhar Atencioso Amoroso Ou você mesmo Que quer buscar Uma conversa Nós temos aqui No Instituto Evoluir Uma parceria Com a Fial Então a gente vai lembrando Que sócios Do clube Amigos da Boa Nova Tem 15% De desconto Em todos os serviços Do Instituto Evoluir Você já conhece? Não conhece? Vem aqui conhecer Que tem muita coisa interessante Acontecendo por aqui E eu quero deixar aqui Também para você Que estamos assistindo Um convite Para fazer parte Dessa nossa rede De amigos Que compartilham O bem Aqui pela Rádio Boa Nova E TV Mundo Maior Ajude a manter A nossa programação Que auxilia A você E há tanta gente No ar E eu não me canso De dizer Que eu só cheguei aqui Porque No Instituto Porque eu sou ouvinte Lá atrás Há 22 anos Como ouvinte Da Rádio Boa Nova Me acompanheira Em muitos lugares Muitos espaços E com mensagens Então uma apreciação Aqui para o trabalho Da TV Da TV Da Rádio E que você pode Colaborar Você pode Colaborar Espontaneamente Pelo Pix 11 972810272 De maneira Segura E tranquila E se preferir Pode também Entrar no site www.feal.colabore.org E lá Você vai obter Todas as informações Para se tornar Um sócio Do clube Amigos da Boa Nova E sempre tem Bastante coisa Acontecendo Durante o ano Então vale A pena Você se associar Se você não é sócio Ainda Aproveita Agora o final do ano O início do ano E já Se inscreve lá Muito bem Michelle Então você falou Bastante aí Do burnout Tem uma Questão Que é também Difícil Às vezes As pessoas Identificarem A questão Do pânico Da depressão E tem uma Pessoa Uma ouvinte A Lourdes Olha só A Lourdes é de Paranapiacaba Ela está perguntando Como é que é Essa questão De pânico Depressão Que ela já Escutou as pessoas Falarem Mas ela tem Um pouco de dúvida Como é que Isso pode Tomar conta Da gente Então Lourdes No relatório Que saiu Teve um Um relatório Falando de Algumas doenças Do que pode Ter acontecido Como eu falei Anteriormente Teve algumas doenças Que tiveram alta E teve algumas doenças Que tiveram Uma baixa Em 2023 Doenças Que tiveram alta Uma Que está sendo Bem falada Ultimamente É o TDHA O transtorno Do déficit De atenção Com a hiperatividade Essa é uma doença Que ela começa Na infância E que se ela Não é diagnosticada E tratada De uma forma Precoce Ela pode evoluir Para a vida adulta E quando ela Evolui Para a vida adulta E não foi tratada Isso pode afetar O que? Uma capacidade De organização De planejamento Pode comprometer A sua produtividade No ambiente de trabalho Então o TDH Foi uma das coisas Que aumentaram Em 2023 Olha só Que interessante Tem dois pontos Interessantes Uma é Quando a gente Começa a falar Mais de saúde mental Como a gente citou Começam a ter Mais estudos Sobre isso E aí começam A surgir As doenças Você começa A identificar Algumas coisas Que você pode ter Que você não pode Pode estar acontecendo Com você Por isso que é tão importante Ter assim Um acompanhamento Com um médico Responsável Profissional Porque Às vezes você vai Se autodiagnosticar Achar que você está Com alguma coisa E na verdade Você está com outra Então é importante Ter um acompanhamento Profissional Muito cuidado Sempre de olhar Aí as coisas Só ver as coisas No Google E falar Eu tenho isso Não Tem que ter Um acompanhamento Profissional Que vai realizar Testes Para saber O que está acontecendo Com você Então esse transtorno Então esse transtorno De déficit De atenção É uma das coisas Que aumentou O burnout Como a gente falou Aqui também aumentou As crises De ansiedade Também aumentaram Por que? Essa relação Com a insegurança Com a preocupação Com medo Incerteza Tudo isso Que a gente viveu Na pandemia Mesmo agora Que passou A gente ainda Está com isso O nosso sistema A gente fala Que o nosso sistema Nervoso Ele ainda Fica ativado Com essas coisas Por isso Que é tão importante A gente se autoconhecer Para aprender Essa autorregulação E aí por outro lado Nesse mesmo estudo Que mostrou Que algumas doenças Aumentaram Outras diminuíram Então o estresse Como você Bem perguntou Ele teve uma diminuição Significativa De 2022 Para 2023 E aí eles falam Que uma das hipóteses Dessa diminuição Do estresse É exatamente A preocupação Que as empresas Estão tendo Mais com a saúde mental Então como Está se falando Mais sobre isso Fica mais fácil De você identificar Quando você está Estressado E aí pode ser Que alguma coisa Te deixou Muito irritado Te deixou Estressado Que aí os médicos Eles falam Que é um estresse Agudo Que é aquele pico De estresse Que você tem Mas se você Se conhece E você se autorregula Ele baixa E aqui a gente Já falou também Em vários programas Do que a gente Pode fazer Para se autorregular Então uma respiração Consciente Uma meditação Para quando vem Esse pico de estresse Você se autorregular Olha como está sendo Dito isso Como está mais Na mídia O número De pessoas Estressadas Com estresse Crônico Ele vem Diminuindo Então tem Então tem o estresse Agudo Que é aquele Que você Tem aquele Pico de estresse Mas depois Você consegue Se autorregular E tem um estresse Crônico Que aí sim Pode levar Ao burnout Igual a Lê falou Que já teve Aí o burnout Porque é um esgotamento Excessivo É um estresse Excessivo E tudo isso Merece cuidado Merece atenção Tanto que Quando você chega Nesse estresse Crônico Você tem que parar Tudo que você está fazendo Você tem que se desligar Para poder Para o seu cérebro Até a sua parte Cognitiva Também Se autorregular E aí você precisa Mesmo desligar De tudo Então tem Esse estresse E o pânico A síndrome Do pânico Que foi muito Falada na pandemia Por conta De tudo Que estava acontecendo Da insegurança Que a gente Estava vivendo Ninguém sabia O que de fato Estava acontecendo Isso gerou Muita ansiedade E pânico Nas pessoas Agora não Agora No pós-pandemia A síndrome do pânico Também está em queda Pessoas estão Com Menos pânico Do que tinha Antes Na pandemia E por que também? Porque a gente Voltou a ter Um convívio social Tem um senso Maior de comunidade Então tudo isso Ajuda a diminuir Um pouco mais Esse sentimento De estar Em pânico Você já está Junto do seu familiar Tem um amigo Que pode estar Perto Então tudo isso Ajuda também A evitar Essas crises Da síndrome Do pânico E a depressão Ela vai nessa Mesma linha Muitas pessoas Tiveram picos De depressão Porque ficaram sozinhas O isolamento social Ampliou muito Mas agora Como a gente Já está retomando A nossa rotina A depressão Também Ela está em queda E também Um dos fatores Também é porque Está se falando Mais Sobre isso Se eu não me engano Em 2021 Parece que foi O pico de depressão E agora E por isso que eu falo Olha que interessante 2021 Na pandemia Foi o pico de depressão Por conta de isolamento social As pessoas ficaram sozinhas Mais deprimidas Em casa E agora Que voltou Esse pós-pandemia O pico Agora está sendo Ansiedade E está sendo O burnout O esgotamento profissional Que aí todo mundo Voltou a mil por hora Querendo recuperar O tempo perdido Da pandemia Além Então Olha como a gente Vai vendo Essas oscilações Parece que fica Todo mundo acelerado Querendo recuperar E nem percebe Essa aceleração E quando a gente Fala Da questão Do trabalho Michele Como que A gente pode Manter um ambiente De trabalho saudável O ano todo Porque a gente Está lembrando aqui Janeiro É um mês Janeiro branco É um mês ali Para ter um ponto De atenção E é ótimo Porque é o início do ano Mas como que a gente Faz isso No ano todo E mantém Esse trabalho Saudável A Karen Lá do Espírito Santo Que está perguntando Como eu falei A gente faz Essas campanhas Em janeiro Incentiva O janeiro branco Essa campanha De conscientização Então se você Hoje é um profissional De RH Principalmente Você tem Você pode Levar propostas Para a sua gerência Para a sua diretoria De como que você pode Engajar mais Os seus colaboradores Da empresa Então como a Lê falou A gente aqui No Instituto Evoluir Nós estamos super disponíveis Também para levar E campanhas De conscientização Sobre a saúde mental Para as empresas Então se você Quiser Que tenha Uma palestra Uma roda de conversa Um workshop A gente tem Essa expertise Dentro do Instituto Evoluir A gente pode Contribuir sim Para a sua empresa Para manter Para ajudar A ter esse Ambiente mais saudável No seu trabalho Então tem Muitas opções A gente pode Fazer uma palestra Uma roda de conversa Conversa com os psicólogos Levar uma terapia corporal Uma meditação Uma yoga Tem muitos recursos Que a gente consegue Oferecer Para criar ambientes Mais saudáveis Agora Se você Não trabalha Em empresa Mas você gosta Da campanha Do Janeiro Branco O que você pode Ajudar A compartilhar Essas informações Então compartilhar Esse programa Com amigos Com familiares Para que eles Também possam Ter essa consciência Sobre o Janeiro Branco As informações No site Do Instituto Evoluir E o Instagram Do Instituto Evoluir A gente divulga Muitas dicas legais Sobre saúde Saúde emocional Saúde mental Dicas de CNV Da comunicação não violenta A Lê Que também Apresenta Lives Sobre transição Sobre transição de vida E carreira Porque tudo isso Faz parte Da saúde mental Tudo isso contribui Para a nossa saúde mental Consciência Conscientização Conhecimento Informação Tudo isso ajuda Então você pode Então você pode também Ajudar compartilhando Esses programas Essas dicas Fazendo doações Para a FEAL Também Porque a FEAL Ela também ajuda Ela contribui demais Com a saúde emocional E mental De todos Mantendo uma programação Otimista Uma programação Que eleva Nosso espírito A nossa alma Então tem muitas formas De você contribuir Não só em janeiro Como também O ano Todo A gente já está chegando No finalzinho Do programa de hoje Mas então Agradecendo A todos que estiveram Aqui com a gente E a Michele Deixando As suas considerações Finais Dicas E aí sempre falando Do espiritismo Na visão espírita Que a saúde Também significa Para você Michele Para mim É aquela frase Do conhece-te A ti mesmo Não tem como A gente fugir De isso Essa reforma íntima Você se autoconhecer O quanto mais Você puder E identificar Não ter medo De pedir ajuda Não tenha medo De pedir ajuda Observou Que você não está legal Que você está muito cansado Que está estressado Que está muito irritada Isso são sinais São sinais De alertas Importantes Que talvez A sua saúde mental Esteja aí Precisando de atenção E sempre também Evangelho do lado Aqui eu tenho a prática Estamos aqui Durante o ano De 2024 Acompanhando você Mais um ano Com vários temas interessantes Um beijo A cada um E a todos Você acompanhou um novo olhar Um beijo Vá